E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, vocês vêm dizer mais um vídeo e hoje o pessoal pra mais um vídeo de Perfect World History. E bom, vocês devem estar se perguntando que diabos que eu tô fazendo no meio dessa galera aqui, mas se vocês olharem ali atrás tem o que realmente vai acontecer nesse vídeo. Hoje nós vamos montar o nosso set R8 UP2, finalmente! Eu tive com essa pessoa muito paciente pra conseguir aguardar e juntar os drops que precisavam. Eu tava muito louco pra poder fazer set e ver qual que seria a real desse set aqui, né? Tem uma galera falando que tá muito bom, uma galera que tá falando que tá muito ruim, enfim. E também esse vídeo aqui tá sendo narrado por cima, porque eu sou um idiota e não gravou áudio. Então provavelmente vocês vão ver uns cortes meio loucos e tomara que a narração se encate com o que eu vou fazer. Antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal também pra dar aquela moral. E claro, se você for donatar, utiliza o cupom Bidu, que é muito importante que você use o cupom pra dar notoriedade pro canal aqui e pra que a gente possa fazer mais e mais coisas, certo? Bom, então vamos lá. Tô mostrando pra vocês aí que eu tô com todos os dedos que precisa, tá? Eu separei tudo bonitinho, coloquei o que não precisava ali no banqueiro, exceto as moedas do Rio da Prata, que eu acho que eu passei um pouco do limite. Mas enfim, tá aí tudo. Inclusive as pernas da terra também eu reservei ali no espaço. Eu não sabia quantos que usar, então eu separei uma quantidade legal ali, que eu abri em baú, abri tudo e guardei. Beleza? Uma dúvida que muita gente possa ter em relação a qual set você deve usar pra transformar, o branco ou o preto. A realidade da realidade da realidade da realidade é que os dois sets, né? Tanto faz, você pode usar tanto um quanto o outro. Isso aí não interfere, o próprio NPC te dá a possibilidade de você usar os dois sets, tá? Vai muito do que você quer segurar de ADD, beleza? Uma das coisas também que é muito caro é o valor que a gente vai gastar em KK, velho. Esse é louco, são 50kk pra cada parte do set, são 4 partes, são 200kk, mais a arma ali com seus berrantes, 100kk, então a gente vai gastar 400kk pra poder montar o set e rezar pra que venha bons atributos. E o nosso primeiro passo é fazer o set R8 Pi 1, né? É importante que a gente tenha 200k de fama pra poder conseguir fazer esse set, porque sem 200k de fama não dá. Eu avisei muito e muito vocês aí, hein, mano? Faz 200k de fama logo, tá mais barato agora. Esperaram vir o set, tá vendo aí agora o prejuízo? Vai ter gastar aí uns 100kk a mais pra conseguir deixar 200k de fama se você for fazer comprando a fama hoje, beleza? Outra coisa que é importante é ter os doces de casamento, né? Que agora a gente precisa pra conseguir forjar ali a bota e o bracelete, se eu não me engano. São as duas coisas que utilizam aí o doce de casamento. Então eu vou pegar ali e já volto. Vocês acharam que o Mandiguinha não ia aparecer nesse vídeo, né? Pois bem, aqui está o Mandiguinha comprando os doces de casamento porque ele é a conta que eu donato. E é isso, estamos pegando os doces de casamento. Cadê, 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 cadê? Olha eles ali, ó, perdidinho. Ah, show do casamento. Tentei fazer uma boa de juntar eles, mas não dá pra juntar mais de 100k. Então tome o negociar ali, aceita o negociar aqui e joga ali, e parari, e pararon, e parandins, e parandins, e pronto. Fiz ali a troca que precisava, agora vamos conversar com o NPC e pegar todas as partes do nosso set, beleza? Então vai gastar 100 doces de casamento pra poder fazer duas partes do set. Cada 100 doces de casamento custa 5k de cash, beleza? Então só pra vocês saberem mais ou menos os preços, então é um preço bem justo. Eu acho que 5k de cash não é muita coisa. E olha lá, claro, se você for donatar e ir pra comprar o 2 de casamento, não esquece do Bidu, hein? Bota o cupom do Bidu aí na moral. Aí eu tô pegando todo o set, tá? Inclusive a arma. Eu fiquei meio perdido porque o set feminino é um pouco diferente, né? Eu não me adaptei com isso, mas tá tudo ali, ó. Tudo bonitinho, 7R8, o Pi1 por enquanto. Mas vamos fazer o Pi2! E agora chegamos no NPC que vai acabar com o nosso dinheiro. Meu Deus do céu! Ó, é... Seguinte, eu separei os drops, tudo inclusive, separei até um pouco mais de cacá do que precisava, mas enfim, não vem ao caso. Eu tô decidindo qual set que eu vou usar, se é o preto ou se é o branco. Como eu falei pra vocês, dá pra poder usar os dois sets, não interfere isso que você vai fazer. Depende das pedras que você tem no set e também da afinidade que você tem de usar, né? O set de defesa e o set de ataque. No meu caso, eu decidi usar o set branco, tá? Porque ele tá full pedra de com e eu queria colocar as pedras de com pro set do R8. E pra não ter que gastar colocando pedra, então eu já defini que eu ia fazer o set branco como base, beleza? Então, voilá! O set branco tá separado já, com a mágica da edição, né? A gente corta e tá tudo acontecendo. E vamos começar agora a tomar a facada do NPC. Aí eu tô deciso, né? Ainda. Tá tudo certo, né? Você tem que confirmar, porque a gente nunca sabe. Tamo gastando, né? Pouco, não. Foi 16? 16? Não. Sei lá quantos dias de farm foram isso daí. É muita coisa, tá? Aí eu vou segurar. E minha surpresa, 99 pedras da terra só pra poder segurar as pedras e refina e tudo do set. Até que não tá caro, tá? Eu pensei que ia ser umas 300, mas enfim. Foi bem menos do que eu tava esperando gastar. Meu peito veio aquela maravilha. Vocês sabem que eu tenho muita sorte, né? Com a primeira forja, então não tem muito o que fazer. Veio essa caquita aí, meu peito. Agora eu tô fazendo ali a perneira também. Vamos ver se vai vender. E essa caca aí também veio. Meu Deus do céu. Será que vai vir alguma parte do meu set? Será que pelo menos a arma salva? Eis a questão. Vamos fazer a bota agora ali. Tasca essa bota. Tasca outra bota. Taca os itens em tudo. Taca meu dinheiro também. Vai, me leva a alma junto. NPC maldito. Beleza, a bota tá bosta também, né? Porque pelo amor de Deus. E agora o bracelete que restou. Será que ele vai ser o nosso grande trunfo? Meu Deus do céu. Vem, NPC. Me consome. Toma. É, o bracelete até que não veio dos piores, né? Poderia ter vindo melhor, mas não veio tão ruim. É, só resetar esses pontos aí que a vida continua. Eu vou fazer o arco também, porque eu farmei pra poder montar o set todo, exclusivamente pra poder gravar esse vídeo, né? E aí tem um porém da questão também. Eu tenho tanto a besta branca quanto a besta, né? É, preta. Então eu vou fazer usando a preta, porque ela tá com o ADD um pouquinho menor, né? Um ADD menor do que a branca. E também porque eu vou ter que roletar muito essa arma. Esse arco pra poder ficar útil, tá ligado? Pra, pra poder, enfim, né? A gente poder usar ele no lugar da besta, né? A galera tá falando que ele tá bem fraco ainda. Mas é porque tem que roletar, né, mano? Aí eu decidi não segurar as pedras, porque tá pedra de noar. E eu quero colocar a pedra de fogo de dragão, que é muito mais útil, né? E vamos ver que ADD vai vir. Será que já veio 20 nível? 20 nível! Não, buraco negro. Ô, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que não tem sorte com isso. Mas eu vou roletar, eu prometo. Eu vou farmar pra isso agora. Esse vai ser o nosso próximo objetivo. Vou roletar esse set pra poder botar bons ADDs. E também nessa arma aí, pra ver se o negócio fica um pouquinho melhor. Porque o negócio tá feio. Agora eu vou dar aquele reset de pontos. E vou colocar as pedras de fogo de dragão. Pra poder ver qual que vai ser da fita. Como vai ficar esse set. Ah, olha que bonitinho que a gente ficou, hein? Olha que lindo. Pena que é um arco, não é uma besta, né? A gente sabe que a besta no arqueiro é um pouco melhor pela questão do cast. Mas, entretanto, todavia, a gente tá bonitinho agora. Full set. Com o set, eu perdi bastante ataque, tá? Porque não tá bem roletado. As coisas tão bem cagadas. E com a besta, o ataque ele melhora um pouco. Mas não o suficiente. Porque ainda não reseteu os pontos, tá? Só tô mostrando pra vocês que realmente o set puro. Sem roletar os ADDs dele direito. Ficou essa caquita aí. E também tem que roletar tudo bonitinho, né? A gente sabe muito bem como as coisas funcionam. Agora eu vou ter que dar aquela resetada de ponto. Pra poder ver em que nível de ataque a gente chega. Obviamente, o set R8 é melhor do que o set Nirvana. Por estatística, em relação a defesa. Os próprios atributos próprios do set. São melhores. Então, agora a gente precisa fazer aquele reset de ponto. Compre aquela pedrinha da restauração. Ah, malvada, né? Que precisa pra poder fazer a recuperação dos pontos, né? E agora eu falo lá com o grande ancião. Olha meu elmo que lindo. Esse elmo da base é muito maravilhoso, né? Só falta o set agora ficar bem roletado. Mas eu tenho fé que eu vou roletar essa bagaça. Esse negócio vai ficar supimpa, tá? Eu vou ficar um arqueiro forte de volta. Eu tenho certeza que o meu arqueiro caiu bastante no rank. Agora eu resetando os pontos. Meu Deus, pra quê? 200 pontos? Não precisa de tudo isso pra resetar. Agora eu vou distribuir tudo de volta. Essa parte mais chata que existe. Pelo amor de Deus. Receber ponto é uma cagada. Mas não demora muito, não. Beleza? Botar o 104 de volta. Provavelmente eu vou ter algum problema utilizando o set Nirvana. Quando eu for colocar o set Nirvana. Provavelmente eu nem vou usar também. Vou ficar só com o set. Agora o nosso ataque dá uma melhoradinha. Ficou talvez a mesma coisa que tava com o outro set. O Nirvana, tá? Mas é óbvio. Vai ficar muito além disso. Dá pra poder pegar uns 32k de ataque tranquilo. Quando eu conseguir roletar o set pra ficar meia boca. Se ficar bom, acho que eu devo pegar uns 33, 34k de ataque aí no set. Beleza? Então eu fiquei um pouquinho menos fraco. Quer dizer, um pouquinho mais fraco em relação ao ataque. Consegui um pouquinho mais de pontos ali em relação à minha defesa. A minha irresistência. Mas enfim. Nada justifica ainda. A gente precisa roletar isso e ficar forte. Beleza? Não esquece do like no vídeo. Se inscrever no canal. Ah, vocês acharam que eu esqueci de uma coisa que eu prometi, né? Galera, vai rolar o sorteiozinho pra vocês aí agora. Então pra gente finalizar bem esse vídeo. Vamos começar com aquele leve sorteio. Eu prometi pra vocês que dariam aí 25 baús pra cada um. E aí estão os ganhadores, tá? Eu sorteei aleatoriamente nomes aleatórios no meu comentário dos vídeos. E por isso, fiquem atentos nos comentários dos vídeos, nos vídeos em si. Que pode ser que eu dê mais alguma coisa de presente pra vocês aí em agradecimento, obviamente. Beleza? Então o Zetúlio ganhou. O Zekitek, Zertek, Zentek. Parece o nome de teclado, né? O nome de gabinete. Gamer. Também ganhou aí 25 baús, né? Eu dei 25 baús pra cada um. O Elin também ganhou. Parabéns. Você ganhou, Elin. Toma aí 25 baús pra você também ser feliz e tentar a sua sorte. E quem vai ser o último ganhador? Eis a questão. Quem será o último ganhador? Eu também não sei. Foi o Jorge. Valeu, Jorge. Tamo junto. Dá like no vídeo e o cupom é nóis. Valeu, falou e tchau! Tchau!